Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer pra vocês um pouquinho da minha rotina com a casa durante a semana. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um pouquinho da minha rotina com a casa durante a semana. Como eu já falei anteriormente, eu tô de férias esse mês, então eu tô conseguindo aproveitar bastante minha casa, meu marido. E é a minha coisa preferida, gente. Eu adoro ficar em casa, adoro aproveitar as minhas coisinhas. Principalmente agora que eu acabei de me mudar, né? Então tô aproveitando cada detalhezinho. E aí o que eu faço? Eu sempre faço a faxina mais pesada no sábado. Então sábado eu lavo o banheiro, a gente faz aquela coisa mais pesada, sabe? Então tipo, eu vá, passo aspirador. Também faço isso durante a semana porque a gente tem aluna e aluna solta muito pelo. E eu também com esse cabelo, né, gente? O meu cabelo cai muito. Então a casa sempre tem muito pelo e muito cabelo. Então durante a semana eu também passo uma vassoura e tudo mais. Mas no sábado é quando eu faço isso mais pesado. Então é quando eu troco os lençóis, troco fronha, faço essas coisas, sabe? E aí hoje é quarta-feira e é o dia que eu faço a manutenção dessas coisas. Como a gente tá em casa todos os dias agora, então a casa ela tá ficando, né, suja, tá ficando bagunçada. A gente tá tirando roupa, bota roupa, lava roupa, aquela coisa toda. E roupa é uma coisa que nunca fica bom, né, gente? Vamos combinar. Pelo menos aqui em casa sempre tem roupa bagunçada, sempre tem roupa pra guardar, roupa pra lavar. Então é uma das coisas que deixa a casa mais bagunçada. E a louça do dia a dia, a poeira, essas coisas. E na quarta-feira é o dia que eu escolhi pra fazer a manutenção. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço, cada detalhezinho, cada coisinha que eu faço. É uma coisa que eu adoro, gente. Por mais que seja algo que as pessoas não gostem muito de fazer, eu adoro arrumar a casa. Eu adoro ver minha casa limpinha. Eu acho que fica super aconchegante, deixa um ambiente bem mais agradável pra gente fazer as coisas que a gente gosta. Então, caso vocês estejam pensando, Flávio, me ajuda sim. Mas acaba que no final eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, sabe, gente? Eu confesso pra vocês. Não que ele faça algo ruim, não é isso. Mas eu acho que, sei lá, funciona melhor dessa forma. E é claro que você tem que fazer da forma que funciona pra você ou que se encaixa na sua rotina. Então não se surpreendam, não fiquem achando que ele não me ajuda, que ele não faz nada, porque ele faz sim. Mas durante a semana e quando eu faço as coisas mais pesadas, eu prefiro fazer o mesmo. Porque eu já conheço, eu já tenho prática e é muito mais fácil do que você ficar mandando outra pessoa fazer ou ensinando pra ela, sabe? Enfim, chega de falação, que eu já tô falando demais. Eu sempre começo aqui pelo banheiro, pelo meu quarto. Vocês estão vendo que ainda tá tudo bagunçado, né? A gente acordou agora há pouco, eu só tomei banho e dei um jeitinho aqui pra vir falar com vocês. Mas eu sempre começo pelo banheiro. E como eu falei, eu não vou lavar. Eu vou dar uma limpadinha, eu gosto de jogar uma água sanitária no vaso, essas coisas. E aí vocês vão vir comigo acompanhando tudo isso, tá bom? Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos lá que tem muita coisa pra fazer. Então olha só, gente, vou ser bem realista com vocês, mostrar como tá tudo. Aqui a gente ainda não comprou o espelho pro banheiro, acredita? Vamos comprar em breve. Mas eu gosto de passar um paninho porque o nosso móvel ele fica muito manchado por conta da água que respinga, sabe? Então eu gosto de passar um paninho, tiro essas roupas, que o Flávio adora pendurar roupa no banheiro, eu nunca vi. As nossas toalhas, gente, na prática, eu comprei esse negócio aqui no Amigão pra pendurar a toalha. Mas na prática não funciona muito bem porque a toalha não seca ali, né? Porque ela fica assim, né? Igual essa toalha de rosto. Como ela fica assim, ela não seca direito. Então acaba que no dia a dia a gente pendura aqui no box mesmo pra ficar mais funcional também, né? E olha só, eu gosto de dar uma varrida pra tirar a sujeira. Olha como que a Luna solta pelo, gente. Aqui tem um monte de pelo dela porque a gente fica aqui no banheiro e ela fica aqui junto com a gente. E ali tem mais roupa do Flávio. Então eu gosto de dar uma arrumadinha. Vou jogar uma água sanitária no vaso. Dar uma varrida no chão e tudo mais. Vou ver se eu coloco essas toalhas lá fora pra secar. E aí depois volto com elas secas pra colocar ali no lugarzinho delas. Então vamos lá. Vocês lembram que naquele vídeo de compras do mercado eu mostrei pra vocês que eu ia começar a testar esse pinho aqui no banheiro, né? E eu achei que deu super certo porque ele tem um cheiro bem forte, né? Então ele deixou um cheiro super gostoso no banheiro. Eu adorei. E aí eu vou passar ele um pouquinho assim no chão só pra dar um cheirinho, sabe? Gente, tem uma frase que a minha mãe usa muito que se chama casa com cheiro de nada. E aí eu tenho pavor disso. Tô até pra comprar aquelas velas aromáticas, sabe? Porque eu acho que fica... Dá um cheirinho, dá um aconchego, né? Mas enquanto eu não compro eu faço isso com o produto mesmo. Então por isso que eu tô sempre passando pano nas coisas. Porque sobe um cheirinho gostoso e não deixa a casa com cheiro de nada. E aí aqui no banheiro eu vou usar um pouquinho do pinho no piso. E gosto de passar a água sanitária ou cloro no vaso um pouquinho que eu uso esse aqui. Acho que eu já até mostrei pra vocês naquele vídeo de faxina, lembra? Acho que tem um vídeo desse aqui no canal. E aí aqui nesse móvel da pia eu uso o lustramóvel mesmo. Esses são os produtinhos que eu uso. E aí conforme eu for usando eu vou mostrando pra vocês também o produto que eu passo no piso laminado. Finalizei o banheiro e já aparece outro, gente. Tá com um cheirinho super gostoso do pinho. É um cheiro de banheiro mesmo, sabe? Não sei explicar. Mas um cheiro super gostoso. E aí já finalizei, passei um paninho. Deixei água sanitária no vaso e vou deixar mais um pouquinho. Tá até meio torto isso aqui, né? Eu não vou trocar o jogo de banheiro porque não tem necessidade, né? A gente tá com ele só desde sábado. Hoje ainda é quarta. Só vou trocar no outro sábado. E agora a gente vai pro quarto. Vou mostrar agora ele pra vocês. Aqui tá com toda a bagunça do banheiro, né? Que eu varri, o pano que eu passei no chão. E aqui a maior bagunça é a nossa cama, né, gente? Porque como a gente não fica muito aqui no quarto, então a gente só bagunça a cama mesmo na hora de dormir. E eu gosto de dar uma varridinha por conta da Luna, né? Ali é a caminha dela e esse é o pano dela, gente. Ela tem um monte de pano. E ela sempre tira da caminha e joga pela casa assim. Então eu vou catar, vou dar uma varrida e passar um paninho também pra dar um cheirinho. E vou arrumar toda essa bagunça. Your eyes are blue, me are pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me small. Our love is like a summer's day. Hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you, my love. My summer love. We're waiting for you, my love. I can't forget the day we met. Aqui no quarto, gente, eu gosto de passar esse veja. Olha só. Esse aqui. Ele tem um cheirinho super gostoso, é um dos meus cheirinhos preferidos. E aí eu passo aqui no chão, principalmente ali naquela parte onde a luna fica, porque fica um cheiro de cachorro, sabe? E pra finalizar, eu passo esse glade. Pra dar um cheirinho no quarto a mais e ficar um ambiente agradável. Já dei uma varrida e agora eu vou direto passar o paninho. E aí a gente já vai partir pro outro quarto, que é onde a bagunça tá instalada, né? Que é o quarto das roupas. Quarto finalizado. Agora já tá tudo arrumadinho, não vou até ali porque o chão ainda tá molhado, senão vou marcar tudo de pé. Mas arrumei a cama, como eu falei pra vocês, aqui é a parte mais básica. Não dá muito trabalho, mas eu gosto de passar o paninho na quarta-feira pra dar um cheirinho. E assim a gente finaliza esse quarto. Agora partiu pro outro. Vou mostrar pra vocês, olha a quantidade de pelo que eu tiro desse quarto, gente. Tudo por conta da luna e aqui a bagunça vem junto comigo, né? Que eu venho carregando. Agora esse quarto aqui que é só misericórdia. Olha isso, gente. Que zona! Aquelas bolsas normalmente ficam dentro do carro, que são bolsas de mercado. Só que desde que a gente foi no mercado a última vez, eu ainda não coloquei lá. Vou ver se eu coloco agora. Aqui, gente, é tudo roupa limpa, tá? Roupa que eu tirei do varal ontem à noite e não tive disposição pra guardar. Aqui tem a caixa do videogame do Flávio, que a gente ainda não sabe muito bem o que vai fazer. Se vai guardar, se vai jogar fora. Tem muita bagunça. Olha só, aqui tem um acessório, aliança. Coisas que eu usei agora de manhã que eu não guardei. Então, esse quarto é mais simples. Porque eu só preciso guardar essas coisas e acabou. E aí eu passo também uma vassourinha. Porque como eu pentei o cabelo, olha só, gente. Fica com muito cabelo meu no chão. E também vou passar um paninho pra dar um cheirinho. Aqui atrás tem algumas coisas de Natal que eu comprei. Que sobraram. Que eu ainda não sei onde eu vou colocar. Mas pretendo colocar ainda lá na sala. E se eu for colocar, eu vou mostrar pra vocês. Mas não sei ainda. Coisas que sobraram. Agora vamos logo. Que daqui a pouco já vai dar meio dia. E eu ainda não vou ter finalizado essa casa. A CIDADE NO BRASIL Quarto finalizado, tudo brilhando por aqui. Roupas guardadinhas, tudo bonitinho, gente, isso aqui é livre, eu tirei aquelas bolsas dali, né, agora eu só tenho as mochilas do Flávio e um sapato meu, e agora finalmente vamos pra sala e pra cozinha, e acabou, eu gosto de fazer tudo isso na parte da manhã, sabe gente, pra poder finalizar logo, ali só tem a louça do café da manhã e a louça que eu lavei ontem que eu preciso guardar, algumas coisas que eu trouxe, aquilo ali eu preciso colocar no carro, aqui temos uma salsicha desmaiada e o marido jogando o videogame que eu dei pra ele ontem, fazendo bom aproveito. E aí agora eu vou vir aqui pra sala, aqui eu tenho que varrer, olha só, gente, como fica, isso é pelo, tá? Isso aqui é pelo da luna, eu não sei como é que uma cachorrinha assim consegue soltar tanto pelo. Ó, chega tão fegante, gente. Enfim, olha só, tá vendo? Aqui fica bem marcado, bem sujo. Ai, eu não aguento até sábado não, gente. E aqui eu ainda não arrumei uma solução, porque tá vendo que fica com bastante marca? Olha só. Eu passo pano assim com o pé mesmo, porque eu ainda não tenho rodo, mas eu queria comprar aquele que vai ser tipo mole assim, um negócio de pano, sabe? E passa no chão como se fosse meio que uma vassoura mesmo. Tudo é pra comprar. Enfim, vamos começar logo que já são meio de 10 e daqui a pouquinho eu tenho que fazer almoço. Eu vou te ver, tudo o que eu posso dizer é meu amor amor Been esperando por você, meu amor Meu amor amor Been esperando por você, meu amor Eu não me esqueço da dia que nós nos encontramos Você parece que se voa em seu corvette Sua corenta, sua cabeça, sua look, sua vida Quando eu vi isso, eu te dou que você era meu Eu estou me in amado com sua cabeça, sua cabeça, sua cabeça, sua luz Você espera no brilho, sua luz, sua luz, sua luz Tchau, tchau 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 Tchau